Fala, piloto! Beleza? Meu nome é Edson Luiz, eu sou piloto de motovelocidade e esse é o meu canal Pilote Bem. Quem tá acompanhando essa minha viagem pelo Instagram Stories, que eu já venho postando desde semana passada, quando eu vim para os Estados Unidos, parei em Miami, fiz um treino lá no autódromo de Palm Beach. Já sabem que eu tô em uma viagem quase que exclusivamente pra coisas do motociclismo. Eu vim pra Daytona ontem, participei aqui do Daytona Bike Week, é um dos maiores encontros de moto do mundo. Você vai ver mais imagens nos próximos vídeos que eu for postar, porque eu gravei muito material e com certeza vai dar bastante coisa aí pra vocês verem. Mas eu tô gravando esse vídeo de hoje pra falar pra vocês que tem essa vontade de viver o motociclismo mais intensamente. Você que quer trocar sua moto, você que quer comprar sua primeira moto, quer pegar uma moto maior, quer pegar uma moto de outro modelo, quer poder começar a competir, poder começar a fazer track day, mas ver que existe uma certa dificuldade, seja financeira, seja de outros fatores. Essa minha viagem pros Estados Unidos também vem ao encontro de algumas parcerias que eu tô fechando pra disponibilizar pra vocês que são assinantes aqui do canal, vocês que assistem, vocês que curtem os vídeos que eu posto, pra que vocês tenham a possibilidade de ampliar sua renda também e você vai poder ganhar um dinheiro extra e quem sabe aí começar a competir, começar a viver esse sonho que é a motociclidade, que é o motociclismo e é apaixonante, né? Então eu quero que você fique ligado nas próximas semanas, porque eu vou informar vocês sobre essas novas parcerias que eu tô fechando e que vai possibilitar você, que é assinante do canal, a ganhar uma grana extra pra curtir aí, comprar sua moto, comprar seus equipamentos de segurança, poder viajar aqui pros Estados Unidos também, fazer track days aqui, ou seja lá onde quer que você queira fazer, fazer os cursos de pilotagem que são muito importantes. Então é isso pessoal, eu quero que vocês fiquem ligados no canal, se você ainda não tá inscrito, inscreva-se aqui no canal, dá um curtir, porque é muito importante pro crescimento do canal e fica ligado que com certeza você não vai se arrepender dessas novidades que estão por vir. Agora fica com umas imagens aí do Daytona Bike Week e de Daytona Beach, é uma praia sensacional. Valeu, um grande abraço e acelera! Tchau! 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 Tchau!